Qual a fórmula para manter um casamento duradouro? Hoje em dia, infelizmente é muito raro ver casamentos durarem 5, 10, 15 ou até 20 anos. Vemos muitos famosos casando e se divorciando em questão de dias. E isso faz muita gente acreditar que é impossível ter um casamento duradouro. Mas afinal, será que é realmente tão difícil assim? Como será que alguns poucos conseguem manter um casamento durante 20 anos? Existe alguma fórmula? Bom, isso nós vamos descobrir agora. Vem comigo para o Templo de Salomão entrevistar alguns casais e desvendar juntos esse grande mistério. A gente conseguiu um casal que estão casados há bastante tempo. Nós vamos fazer umas perguntinhas para eles. Perguntar também qual é o segredo para manter o casamento há tanto tempo assim na sociedade de hoje. Qual é o nome dos senhores? Meu nome é Ellen. Meu nome é Antônia. E quanto tempo os senhores estão casados? Eles vão fazer agora 24 anos de casamento. Gente, é mais tempo que eu tenho de vida. Meu Deus, eu tenho 22 anos. De casados. De casados e namorados. Mas juntos tem mais tempo ainda. 31 anos. 7 anos de namoro. Nós namoramos 7 anos antes de casar. O que que fez o casamento permanecer? Ser tão duradoura assim a ponto de completar praticamente 31 anos juntos e 24 anos de casados. Eu conheci uma pessoa que me falou que o que a gente vivia, o que nós estávamos passando, não era normal. Nós não deveríamos aceitar essa situação. Que nós deveríamos lutar. Mas lutar a gente já estava lutando. Mas de uma maneira errada. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a ouvir coisas que nós nunca tínhamos ouvido antes. Tudo ao contrário do que a gente acreditava e fazia. Nós ouvimos aqui que não era dessa forma. Então começamos a participar da terapia, do amor, né? E a gente aprendeu que, na verdade, o casamento é um sacrifício. A base do casamento é sacrificar. Eu ouvi, por exemplo, que eu casei para fazer uma pessoa feliz. Eu sempre pensei em casar para ser feliz. E é uma coisa que faz muita diferença. Se você pensar assim, não, eu quero fazer minha esposa feliz. E ela pensar, não, eu tenho que fazer minha esposa feliz. Vai ser uma disputa de quem vai fazer o outro feliz, né? Então já começa a mudar a partir daí. E para você ver a diferença, nós namoramos sete anos, fomos infelizes. E hoje estamos há 24 anos casados. Completamente felizes. Só melhorou. Cada dia melhor. Incrível, mas nós conseguimos mais um casal com 24 anos de casamento. Vamos perguntar agora o nome deles, porque é surreal, gente. Qual que é o nome dos senhores? Alvumi, meu nome. Tânia. E desses 24 anos, teve algum momento que os senhores pensaram em desistir? Não, nós tivemos problemas no namoro, né? Teve até uma vez que nós terminamos o namoro, porque não sabia, vai, não vai. E achamos melhor terminar. Mas depois que nós voltamos, dificuldades no casamento, sim, nós temos. Cada dia a gente passa por uma dificuldade diferente. Mas em nenhum momento passou pela nossa cabeça a palavra desistir. Como diz o bispo Renato, essa palavra divórcio, você está proibida de falar aqui dentro. O nosso lema sempre foi esse. Nunca, em nenhum momento, passou pela nossa cabeça essa palavra. Eu sempre pensei em ser homem e uma única mulher. Eu sempre me espelhei muito com uma palavra que é o Salmo 128. E aconteceu, e a gente hoje, graças a Deus, nós temos lutas, como todo casal enfrenta lutas. Mas essa palavra desistir não existe no nosso vocabulário. Hoje, nós temos o nosso filho abençoado, nós temos uma família abençoada. E assim a gente vai aprendendo, principalmente a ceder, porque tem momentos que a gente tem que recuar. E a gente tem que saber ceder. E às vezes tem momentos que você vai avançar, natural, em tudo na vida. E graças a Deus, Deus, o Espírito Santo tem nos orientado a isso. E por isso que nós somos felizes. E por isso que nós vamos ter mais de 24 anos. É isso. Nós conseguimos mais um casal. E olha, não parece. Mas eles têm 25 anos de casados, têm três filhos, já tem a família, né? E eu tô aqui agora com eles. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Joaquilinho. E meu nome é Josivaldo. Agora me diz, o que a gente quer saber? Qual é o segredo pra ter 25 anos de casados e uma família ainda? Aqui pra gente é como a escola. É como a gente tem o nosso alimento do dia a dia. Então é onde a gente vem, porque abaixo de Deus é o casamento. Sem o casamento não há estrutura. Então se Deus constituiu a família, foi pra que a gente vivesse feliz, bem. E eu te falo mais. Sem Deus, casamento não subsiste. Deus tem que estar no meio, ali, ensinando, orientando. Porque, às vezes, a gente se chateia um ponto, né? Mas naquele momento, Deus já desperta em nós. E é onde a gente vai, né, amor? E vai ali, se brinda ali. E a gente continua lutando. É o nosso intermediador. E é onde a gente vai continuando lutando e perseverando. E a gente não desiste. Toda quinta-feira que passa chuva, que passa sol, que passa fazendo frio. Nós estamos aqui todos os dias. E me diz uma coisa, os senhores já estão há 25 anos de casados, já passaram por várias fases, várias situações. E o que os senhores têm a dizer pra esses solteiros que não acreditam em relacionamento, que não acreditam em casamento? Eles estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo? Estão perdendo tempo, porque aqui tem o segredo. Assim como nós perdemos tempo também, eles estão perdendo tempo. Um dia nós perdemos nosso tempo, um dia nós vivemos de aparência, nós vivemos onde achamos que a força do nosso braço iria resolver alguma coisa e não foi assim. E o segredo tá aqui. E as pessoas que ainda têm dúvida em relação a isso aí, elas têm que vir aqui. Se eles não vir, não vai achar a solução pro casamento. Acho que já temos tudo o que precisamos para descobrir a fórmula do casamento duradouro. A base do casamento é sacrificar, fazer o cônjuge feliz e não a si mesmo, colocar Deus em primeiro lugar no casamento, jamais falar em divórcio, viver em constante aprendizado. E o denominador comum dessa equação é o amor inteligente. 3 casais diferentes, 3 histórias, mas olha, o que mais me chamou a atenção foi que eles precisaram aprender o amor inteligente. Então, você pegou o que eu peguei? Pra ter um relacionamento duradouro, você precisa aprender o amor inteligente na terapia do amor. Então, ó, não perde tempo não. Vem pra terapia do amor. Vem pra terapia do amor.